Tu és o Deus da minha salvação É do meu lado, minha paixão Minha canção que me derrubou Jesus Se o sol se for e a noite chegar Tu és quem me guiar Se a tempestade me alcançar Tu és meu amigo Se o sol se for e a noite chegar Tua mão me traz a mão Se o sol se for e a noite chegar Tu és o Deus da minha salvação É do meu lado, minha paixão Minha canção que me derrubou Aleluia 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 Sinta, me surprete a tua mão Me dá na dor, na praia Espirar, me faz andar Sobre as almas Tu és o Deus a minha salvação É do meu lado minha paixão Minha canção e o meu amor Aleluia 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 Aleluia